0.8 atingiu o Paquistão, deixando vítimas fatais. Enquanto isso, um terremoto de 0.6 atingiu Santiago do Chile. O resultado foram montanhas desboronando. Vou mostrar isso para você. Já tinha alertado há alguns dias atrás que o Chile poderia tremer. Isso está acontecendo. Para maiores informações, bem-vindos ao canal Ódio no Céu. Boa noite, bem-vindos ao canal Ódio no Céu. Hoje é dia 21 de março de 2023. Aconteceram fortes terremotos no dia de hoje. Um no Paquistão que tirou a vida de duas pessoas. Primeiro eu vou falar a respeito do tremor do Chile. E depois eu vou comentar a respeito e mostrar imagens desse forte terremoto que atingiu o Paquistão. Sim, você está no canal Conexão UFO Brasil. Sim, o maior canal a respeito das informações e estudos sobre geologia, eventos climáticos e também astronômicos do Brasil. Temos o UOL. Terremoto atinge região metropolitana de Santiago. Vou mostrar para vocês agora o lugar do epicentro. sempre foi próximo ali, Vinha del Mar, bem próximo a Santiago. O que acontece? Eu fiz uma live. Vou mostrar para vocês. Essa live aqui. A live está aqui. Está aqui no canal. Tem dois dias atrás, logo quando aconteceu aquele terremoto no Equador, eu dei um alerta. Alerta, América do Sul, Chile, Argentina, Peru e Brasil. Pode acontecer aí um forte terremoto por conta do tremor de 6.9 que deu no Equador. Claro, também graças aos estudos do professor Aurodo Maciel. Pelo que eu estou vendo, isso está acontecendo. Todos vocês se lembram daquele tremor que deu, que ocorreu no Equador. Então, de acordo com o professor, essa energia poderia migrar para a região central ou até mesmo para a costa, aquela costa ali, oeste do México, ou essa energia poderia migrar e descendo. Pois bem, estamos vendo, até o momento, essa energia migrando para o sul do nosso continente. Atingiu ali Santiago. Só que, o que acontece? O pior pode estar por vir. E detalhe, foi um tremor profundo e causou muitos... Assustou muitas pessoas, tá? E foi um tremor profundo. Se ele fosse mais raso, causaria mais danos. Até mesmo foi registrado, gravado a montanha, né? Acontecendo deslizamentos em costas, em montanhas, por conta desse tremor. Talvez foi até mais forte do que 5.6. Pelo menos, os chilenos acreditam que esse tremor ali provavelmente foi mais forte do que 5.6. Mas, tudo bem. Inclusive, permanece o alerta que pode acontecer tremores mais fortes do que esse, ali próximo a Mendoza, na Argentina, e até mesmo ali em Santiago, no Chile, tá? Essa energia pode estar chegando aos poucos. Então, nos próximos dias, pode tremer ainda com mais intensidade naquela região, tá? Então, atenção, a latência máxima a todos os chilenos, peruanos, argentinos. Podem temblar muito forte nos próximos dias. Pois bem. E esse tremor aí de 6.5, rebaixado. Então, a moto, ele tinha sido aí registrado com energia de 6.8. Então, novamente rebaixado para 6.5. 187 quilômetros de profundidade. Vamos às imagens. Mas, no Chile, foi registrado até mesmo, gravado, né? De acordo com o site UOL, o momento em que montanhas, observem nessa imagem, ó. Vemos aqui essa poeira, né? Levantando aí daquela encosta. Tá? Inclusive, tem até um vídeo que foi postado no Twitter, né? Parece que não houve vítimas, né? De acordo com as informações, com o termoto, atingiu o centro-sul do Chile, nessa terça-feira, sem vítimas ou dano de materiais, né? Então, vamos ao vídeo. Inclusive, tem esse vídeo aqui. Foi compartilhado no Twitter. Percebe o momento. Imagens desde o Cerro San Cristóbal. Momento, né? No qual se registrou aí rochas, né? Desmoronando por conta do tremor, pessoal. Cadê a lupa? De vez em quando eu perco a lupa. É porque o vídeo é muito pequeno, é por isso que eu amplio com a lupa. Pronto, encontrei, encontrei, encontrei a lupa. Ontem eu fiz uma live, meus amigos, mostrando o eixo de rotação da Terra, né? Que está alterado. Eu sugiro que vocês assistam, tá? Essa live. Se vocês procurarem bem aqui, ó. Ao vivo. Vocês podem clicar aqui. Eu gostaria que vocês assistissem. Eu falando sobre a mudança do eixo de rotação da Terra. E também vocês, eu gostaria que vocês assistissem essa live, também, que eu fiz há dois dias, falando do alerta do terremoto, tá? Então, tem uma chance grande de acontecer um terremoto mais forte ainda, né? Então, vemos ali. Montanhas ali, essa montanha desmoronando, né? Vamos dizer ali, tendo deslizamento naquele monte. E vamos agora às imagens desse desastre ali no Paquistão. Prédios caíram, ruíram. Olha só, meu Deus do céu. O que que é isso? Eu estou vendo pela primeira vez. Observem a rachadura que se abriu nessa via, nessa estrada. Misericórdia. Muito assustador. Muito assustador que um terremoto de 6.5 pode fazer. E no Paquistão, dois óbitos, duas vítimas confirmadas. Mas pode ser que esse número ainda suba. Inúmeras imagens, inúmeros vídeos que foram compartilhados em nosso grupo. Olhos no céu. Muros desabaram, casas. Olha, agora, essa imagem dessa rodovia. Meu Deus do céu, hein? Um termófito de 7, né, pessoal? 6.8, praticamente 7 de magnitude. Tem energia pra danificar muita coisa. Muita coisa. Enquanto isso, nosso campo magnético, também recebendo um fluxo muito alto de partículas, tá? De alta energia. Por isso que vemos essa imagem vermelha, tá? Eu gostaria de saber a origem dessa... Desse fluxo de energia, tá? É isso que eu gostaria de saber. É, meus amigos. Nosso mundo, ele está realmente mostrando que não está normal como antes, lamentavelmente, tá? Bom, não vou estender muito o vídeo. Temos aqui o UOL também, falando mais sobre o evento que aconteceu no... O tremor que aconteceu no Paquistão. Mostrando que duas pessoas, aqui afirma que duas pessoas perderam a vida. Eu vou deixar o link, dando descréditos, né? Claro, sempre. A matéria. Uma criança, né? Dentre as duas pessoas, uma criança afegã veio a óbito. As pessoas saíram correndo de suas casas. Meu Deus. Então é isso. Estão olhando o mapa de terremotos, o mapa interativo de terremotos. Olha, inclusive é impressionante, né? A quantidade de tremores ainda no Mediterrâneo, tá? Ainda continua muito impressionante. Terremoto aí de 4.0. Mais de um mês, né? Mais de um mês após aquele tremor ainda 4.0. Ainda está tendo muita energia. Ah, mas isso são as réplicas, né? Sim. Mas 4.0 como réplica ainda é muito forte. Era pra ter diminuído. 2.0, 1.5. Mais não. As réplicas lá na Turquia estão de 4.0. É mole? Pois é. Então esse tremor na Turquia de 5.6, praticamente em Santiago. Esse tremor no Afeganistão e América ali, não. Perdão, Mediterrâneo tremendo. Romênia 2.8, 3.0, Turquia Central. Fronteira da Turquia com a Síria. Grécia. É isso aí, meus amigos. Está tudo normal, está tudo tranquilo, tá? Inclusive eu acredito que os terremotos estão aumentando. Eu estou elaborando estudos e vou apresentar pra vocês também, tá? Então pode ser por conta de diversos motivos, né? O aumento desses tremores. Pode ser por diversos motivos, tá? Então aí alerta. Tá alerta. Continuo dando alerta aí ao sul do Chile. Tá ok? E também a Argentina, tá? E também a Argentina. O tremor foi bem aqui, ó. E o perigo é acontecer um forte sismo nessa falha geológica entre a placa de Nasca e a placa sul, a sul-americana e gerou um tsunami, tá? Então a minha preocupação é acontecer um termómetro aí de 7.7, 7.8 no mar, tá? Então essa é a preocupação. Então qualquer evento desse tipo, se eu tiver acordado, eu mando um aviso aí para vocês, tá ok? Até mais, até a próxima informação.